Bom pessoal, como vocês já sabem, ou então talvez não sabem ainda, a Nádia foi expulsa, isso realmente é verdade, ela foi expulsa, mas só vai ser divulgado ao vivo hoje, então ela foi expulsa pelo que ela fez com o Kaique Aguiar, a produção achou melhor fazer assim porque é regra, então foi divulgado pelo site do R7, que é oficial mesmo, então não pode falar que é mentira, que é boato, entendeu? Que realmente foi verdade, então aqui no canal tem outros vídeos que falam o motivo certinho, então passa pra conferir lá, comenta aqui abaixo o que foi que você achou dessa decisão da Record, você que gosta dela e você que também não gosta, entendeu? Então é isso aí, valeu!